Rio Grande do Sul é o quarto estado com menor índice de homicídios no Brasil. Cheia do Rio Gravataí prejudica moradores de municípios da região metropolitana. Saiba como vão funcionar as novas regras de telefonia que entram em vigor amanhã. E o festival de trova que movimentou o acampamento Farroupilha. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. A União vai liberar até quinta-feira cerca de 11 milhões de reais para ações de emergência em função das chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Hoje o governo do estado publicou um decreto de situação de emergência em 13 rodovias gaúchas interrompidas por deslizamentos e inundações. O montante estimado para a recuperação dos trechos chega a 38 milhões de reais. Em todo o Rio Grande do Sul, mais de 20 mil pessoas continuam fora de casa. E em Cachoeirinha, na região metropolitana, não é diferente. E a Defesa Civil trabalha para amenizar a situação. A área mais afetada fica em Vila Olaria. O bairro está localizado próximo ao Rio Gravataí, que depois do aumento da precipitação das chuvas, passou a ser monitorado 24 horas por dia pela Defesa Civil do município. A última medição apontou que o rio está 3,5 metros acima do nível normal. Situações como essa na Vila Olaria já viraram rotina. Ao menos uma vez ao ano, as águas do Rio Gravataí transbordam e invadem as casas da população ribeirinha. Mesmo assim, a maioria reluta em deixar o local. O principal medo de quem fica é de que suas casas sejam roubadas. Por causa disso, apenas 32 das 117 famílias aceitaram ser removidas para um local seguro. Quem não foi para a casa de parentes e amigos, foi abrigado em uma dessas salas do antigo Centro de Referência e Assistência Social do município. A gente está procurando deixar como se eles estivessem em casa, procurando dar um pouquinho de conforto. A gente sabe que isso aqui não é a vida que eles mereciam. Mas a gente procura sempre dar o que eles precisam hoje. A gente pediu para a comunidade também nos ajudar. A Prefeitura está dando todo o respaldo. Claro, sempre vai faltar alguma coisinha ou outra, mas a gente vai procurar suprir todas as necessidades deles. Neste pavilhão, 63 pessoas, entre elas 29 crianças, recebem assistência da Prefeitura, principalmente com repasse de alimentos. Áreas foram improvisadas para cozinha e banheiro. O acolhimento às famílias aconteceu ainda na tarde da última sexta-feira, quando o Rio atingiu um nível crítico. A gente está tentando assim, ó, se unir tudo, né? Para manter, conseguir roupa, coisa para as crianças, que atendimento médico a gente tem. Não tem uma roupa que possa prestar para o filho dela, a gente empresta. Tem uma meia que o teu filho não tem de presta, só tem um açúcar, ela não tem de reparte. Deixa eu fazer assim. Hoje foi decretada a situação de emergência no município. Outras 89 cidades gaúchas estão na mesma situação. Duas delas decretaram calamidade pública. Segundo o responsável pela divisão de convênios da Defesa Civil do Estado, o Rio Grande do Sul espera receber, até a quarta-feira, cerca de 10 milhões de reais do governo federal para distribuir entre as prefeituras atingidas. A situação é regular, estamos atuando no socorro às vítimas, né? Estamos instalando abrigos, né? Orientando as prefeituras sobre as situações de emergência e estado de calamidade pública e ao mesmo tempo ingressando com ajuda humanitária. Segundo este meteorologista, as chuvas que causaram o transbordo de rios ao longo do estado foram ocasionadas por dois fenômenos climáticos comuns nesta época do ano. Ainda de acordo com ele, mais chuvas podem prejudicar o estado até o fim do mês. A chuva do norte e noroeste é bem típica de transição, dessas estações de transição, outono e primavera. Já a chuva do sul, da campanha e da parte central, já é uma chuva mais de inverno, associada com os sistemas frontais que avançam, varrendo o estado e trazendo esse tipo de instabilidade e, consequentemente, chuva. A tendência para o restante do mês, da segunda quinzena, é que nós tenhamos, pelo menos, a passagem de duas frentes frias e, consequentemente, chuva. E passado esses dez dias em que a chuva foi sinônimo de sofrimento para milhares de gaúchos, a segunda-feira começou com um belo amanhecer em todas as regiões. Uma nova massa de ar seco proporcionou um dia de sol com baixas temperaturas. Segundo a Amet Sul, a mínima foi de zero graus e seis décimos em Santa Rosa. E agora vamos ver se o tempo melhora essa semana. Lena, olha, para a alegria geral, o sol está de volta e permanece em todas as regiões até o sábado. Nas próximas horas, a tendência é que esfrie bastante aqui no estado, antecedendo uma madrugada que deve ser gelada, com sensação térmica de quase quatro graus negativos aqui na metade oeste. Amanhã o dia será ensolarado na região metropolitana. Em Porto Alegre, faz dezessete graus. Pouca variação de nebulosidade no litoral norte. A mínima é de oito em Tramandaí. A serra tem geada ao amanhecer. Os termômetros não ultrapassam os quinze graus em Caxias do Sul. Céu claro na campanha faz três graus pela manhã em Bagé. Apesar do sol, faz frio durante todos os períodos na fronteira com a Argentina. A máxima é de dezesseis em Alegrete. E o mapa da violência, divulgado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos, revela aumento de 7% no número de homicídios praticados no Brasil em 2012, em comparação com o ano anterior. A boa notícia para os gaúchos é que o Rio Grande do Sul é o quarto estado com menor índice de ocorrência desse tipo de crime. E uma das principais armas do poder público para combater a violência é a implementação dos territórios da paz. Já são dez no Rio Grande do Sul. Quatro deles em Porto Alegre, situados nos bairros Santa Tereza, Rubemberta, Lomba do Pinheiro e Restinga. Apesar do Rio Grande do Sul ser o quarto estado com menor índice de homicídios no país, o índice ainda é muito alto. Esse sociólogo avalia os dados da pesquisa e define o perfil das vítimas. O que o mapa da violência também mostra é que os homicídios, eles de fato, há vítimas preferenciais, há um perfil da vítima de homicídios no Brasil que é o homem, jovem, muitas vezes negro e de baixa renda. A ONU, por exemplo, considera que além de 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, nós estamos numa situação epidêmica. Então o Brasil se encontra nessa situação já há bastante tempo e o dado de 2012 mostra que há um agravamento do problema que exigiria políticas específicas para tratar dele. Os chamados territórios da paz garantem a presença policial nas comunidades, além do foco nas políticas sociais e de formação profissional. Nós trabalhamos desde os 12 até os 29 anos com prioridade para que os jovens tenham ocupação em tempo integral, com o estímulo à manutenção dentro da escola regular, com o estímulo à ampliação das atividades no contraturno. Aquele jovem que não tem a escola de turno integral, que está sendo ampliado no país, no estado e em Porto Alegre também, eles têm a oferta também de atividades de cultura, de esporte e de lazer. O Território da Paz do Morro Santa Tereza já oferece alternativas de formação profissional para a comunidade. A Associação dos Moradores da Vila Tronco, a Mavitron, é nossa parceira no projeto Território de Paz. Então aqui nós realizamos oficinas na área de esporte, que é o Jiu Jitsu e o Taekwondo, e também agora estamos introduzindo numa parceria do governo do estado com o governo federal via Pronatec, cursos de especialização e de profissionalização para os moradores dessa região. Na Associação de Moradores da Vila Tronco, acontece o curso de confeitaria. Esta é a primeira turma oferecida pelo Pronatec, com a participação de 15 alunos moradores da região. O objetivo é para eles atuarem depois nas próprias casas ou é para o mercado de trabalho? Para as duas coisas. No caso, para o mercado de trabalho, no aprimoramento das atividades que a gente está exercendo aqui com eles, e em casa, querendo fazer alguma coisa em casa. No caso, aprendendo a multiplicar alguma coisa. Eu faço 10 risórios, agora eu vou conseguir fazer mil, entendeu? É isso que a gente vem trazendo para cá, um diferencial. Para os alunos, a experiência do curso é gratificante. Além de representar uma oportunidade profissional. Com certeza uma melhora de vida muito grande, né? Porque tudo que tu aprender é para ti, não é para ninguém. Eu sempre trabalhei nessa área, né? E como apareceu o curso para a gente, foi uma oportunidade melhor para mim, né? Porque aí eu me apromino mais, saivo mais. A gente sempre tem alguma coisa que a gente quer aprender a mais, né? Vai ajudar, porque a gente vai fazer para vender. Porque a minha irmã tem um barzinho e tem quiosque lá no parque. E isso é muito importante, ajuda muito no orçamento, né? A Secretaria da Saúde de Porto Alegre disponibiliza, a partir de hoje, para toda a população, a vacina contra a gripe. As doses estão disponíveis nas 55 unidades básicas de saúde e em 95 unidades de estratégia de saúde da família da capital. E no horário de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. E o preço básico, o preço da sexta básica, melhor, em Porto Alegre, caiu no mês de junho. Mas a capital gaúcha segue como um terceiro maior valor entre as 18 cidades pesquisadas pelo Diese. Em junho, o consumidor Porto Alegre se economizou 4% na compra dos itens alimentícios considerados essenciais. De acordo com o Diese, 7 dos 13 produtos incluídos na pesquisa mensal ficaram mais baratos entre maio e junho. O tomate e a batata registraram as maiores quedas de preço. Nos últimos 12 meses, porém, a sexta básica acumula alta de 6,74%. E a Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado aprovou hoje reajuste de 6,1% na tarifa dos ônibus da região metropolitana de Porto Alegre. A resolução será publicada amanhã no Diário Oficial, mas o aumento vai entrar em vigor somente após a manifestação da Metroplan. E depois do intervalo, você vai saber como funcionam as novas regras para o setor de telefonia que entram em vigor amanhã no país. Nós já voltamos. E depois do intervalo, você vai saber como funcionam as novas regras para o setor de telefonias.